31 de dezembro de 2023 últimos 365 dias deste ano onde eu não poderia deixar de passar aqui pra primeiramente agradecer a Deus não por cada dia, mas por cada segundo desse ano um ano de muitas bênçãos de muitas provações, de muita esperação um ano onde eu pude fortalecer laços com pessoas que eu amo ainda mais minha esposa, filho, mãe irmãos, cunhados, sobrinhos um ano onde eu pude ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas eu sou grato a cada uma dessas pessoas que confiaram no meu trabalho e eu não poderia deixar de passar aqui pra, nesse último dia do ano deixar uma mensagem de motivação de inspiração pros meus amigos, familiares, seguidores, clientes pra que em 2024 nós possamos colher bons e abundantes frutos das sementes que plantamos em 2023 e eu preparei aqui uma mensagem, como de costume pra que a gente possa começar esse ano de 2024 bem motivados e conta-se que um dia um mestre estava ali reunido com seus discípulos num banquete e quando eles terminaram ali de banquetear estavam colhendo ali os conhecimentos desse mestre um dos alunos perguntou mestre, como nós podemos medir o valor de uma pessoa aquela pergunta foi muito pertinente e o mestre se alegrou muito em ouvir aquilo do aluno ele parou um pouco e viu que ali próximo havia uma caixa uma embalagem vazia e pediu pra que um desses alunos pegasse essa caixa pra ele esse mestre pegou aquela caixa um mestre muito sábio todo bom mestre deve ser sábio e ele abriu aquela caixa e mostrou pros alunos o conteúdo que tinha dentro dela que não era nada estava vazia perguntou o que vocês veem aqui os alunos prontamente responderam os alunos tem muito essa questão de querer surpreender o mestre e disseram pra ele nada, uma caixa vazia o mestre ah, muito bem e nesse instante o mestre tirou seus peduricalhos tirou suas as suas joias seus ornamentos e depositou dentro da caixa ele mostrou de novo a caixa pros seus alunos e perguntou e agora o que vocês veem dentro dessa caixa eles falaram joias objetos de valor ele disse e agora então o que essa caixa se tornou e aí os alunos pararam pensaram um pouco e disseram olha um porta joias ele disse isso exatamente e aí ele esvaziou aquela caixa de todo aquele conteúdo de valor que estava ali dentro aquele conteúdo de riqueza e pegou restos das comidas que estavam ali cascas de banana cascas de frutas encheu de novo aquela caixa agora com esse conteúdo e perguntou para aqueles para aqueles alunos que vocês veem aqui agora eles falaram lixo então quem essa caixa se tornou uma lixeira ele falou sim exatamente assim medimos o valor de uma pessoa não pela embalagem não pela caixa mas pelo conteúdo que está lá dentro em 2024 a cada manhã quando você se olhar no espelho você se enxergue como um porta joias uma caixa repleta dos grandes tesouros de Deus uma caixa repleta de amor de prosperidade de empatia de tudo aquilo que o Espírito Santo possa trazer para a sua vida que você possa ver no outro também não uma embalagem mas um porta joias aquele que tem dentro de si a centelha divina o amor de Deus o fôlego de vida para que em 2024 nós possamos terminar chegar daqui a 365 dias e dizer puxa vida como foi maravilhoso poder trazer dentro de mim e ver no outro aquilo de mais belo que Deus fez que é a sua centelha divina que nós somos parte do eu sou Deus é o sou eu sou tudo que há de mais belo poderoso pleno e próspero e nós somos coerdeiros dele em Cristo então nós também temos que ser parte do eu sou vamos deixar jogar para fora vamos nos vaziar de tudo aquilo que não agrega de todo o lixo interior e vamos nos encher dessas preciosidades dessas joias também não vamos ser como uma caixa vazia porque tem muitas pessoas que são como caixas vazias são pessoas que andam que dizem eu não desejo o mal para o outro então está tudo bem não é só não desejar o mal para o outro isso é isso é a obrigação de todos é além de não desejar o mal para o outro é ser cheio daquilo que é bom daquilo que engrandece o ser humano e aquilo que nós temos dentro de nós é o que nós refletimos para o mundo é como a própria palavra de Deus diz a boca fala do que o coração está cheio se você for essa caixa cheia de coisas preciosas seu coração for essa esse trono onde habita o Espírito Santo onde Deus faz a a sua morada muito provavelmente você vai ser essa caixa de um vai ser exportar joias e vai vendo o outro também com seus olhos exportar joias que ele é como filho de Deus que me deseja em dois mil e quatro repleto das grandes bênçãos de Deus repleto de tudo aquilo que traz alegria contentamento realização e que nós possamos sim colher os bons e abundantes frutos das boas sementes que plantamos em dois mil e três eu sou Norberto Ferreira sou psicoterapeuta pós-graduado em psicologia saúde mental pós-graduado em psicanálise bem-estar emocional a minha especialidade é hipnose terapêutica reprogramação comportamental e mental é neopsicologia sou também é especializado em te fazer enxergar o potencial que você tem dentro de si gratidão e fiquem com Deus e fiquem com Deus